Também, top demais Vamos lá Mais pra cima aqui Boa tarde, boa tarde gente Quem tá chegando aí? Arley chegando De Angelis chegando, só as feras hein Ó, vai mandando aí quem tá chegando Hoje é um dia muito especial Galera do Instagram que tá aqui Gratidão, galera do Facebook Gratidão, galera do Youtube Gratidão Hoje realmente é um dia muito especial Porque é o dia que nós atingimos Projeto Mil, ó a champanhe lá estourando Hoje nós conseguimos atingir o Projeto Mil O projeto de mil inscritos no Youtube Nós conseguimos chegar a essa marca Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo com vocês Com cada um de vocês Que puderam estar junto comigo nesse projeto Que deram a sua contribuição Cada um de vocês que são os meus patrocinadores Vocês realmente são os meus patrocinadores nisso tudo Porque é a partir de vocês Que eu consegui esse projeto Pra valer a pena, pra fazer valer a pena E com certeza Agora a gente vai Pro treinamento Vida exponencial Tiago Futebols, meu parceiro Chegou aqui Ícaro Passos A fera Aqui também Que prazer ter você aqui Ícaro Vamos esperar mais um pouquinho A galera chegando Pra gente poder tratar do assunto Do vida exponencial Tá? Olha, esse treinamento Vai ser realmente Uma coisa de louco Vai ser Vai ser um treinamento Que vocês vão ver Quanto vocês vão alavancar Quanto vocês vão evoluir Né? Na vida de vocês Eu tô Eu tô perdido Com tantas câmeras Tá aparecendo agora Até entrevista coletiva aqui Mas Tá muito legal É um grande prazer Tá com vocês Eu tive É É Mesmo esse Esse sentimento De fazer essa live Pra poder falar com vocês ao vivo Pra poder transmitir pra vocês Essa sensação Que eu tô sentindo agora É Esse sentimento De vitória mesmo E essa vitória Que vocês me ajudaram A É Conseguir Né? Então eu agradeço de coração E nessa live Eu vou trazer Vai ser uma live bem rápida Nessa live Eu quero trazer Exatamente O que Nós vamos fazer E como Nós vamos fazer Daqui a pouquinho É Às 18 horas Vai ter um vídeo no YouTube Também Falando sobre A A vida exponencial Esse treinamento Vida exponencial Daqui a pouquinho No YouTube Às 18 horas Vai ter um vídeo explicativo Lá Que dia vai ser Que horário vai ser Tudo certinho Pra gente poder Já marcar na nossa agenda Vai ser um trabalho sensacional Vai ser ao vivo Vai ser a cores Vai ser no momento Em que nós É Em que eu estiver dando aula Eu quero vocês junto comigo Nesse treinamento Tirando dúvida Fazendo tudo O que é interessante fazer Realmente É E um treinamento desse É É um treinamento Que é Não sei se vocês sabem O valor desse treinamento Mas é um treinamento Que custa muito caro Né Eu já fiz treinamentos Assim Que custaram 2.600 reais 2.700 reais E vocês vão ter oportunidade Esse Foi o meu compromisso Com vocês Quando conversei Quando nos falamos Quando falava Quanto aos vídeos Que esse Treinamento Seria gratuito Vai ser realmente Quanto aos vídeos Quanto aos vídeos